De sexta até domingo foram registrados quatro assaltos à mão armada aqui no município de Brasleia. Essas pessoas que cometeram esses assaltos aqui no município de Brasleia foram presas. Semana passada eles já tiveram presos aqui no município de Brasleia, foram para a audiência de custódia e foram liberados pela justiça aqui do município de Brasleia. Novamente voltaram a cometer assalto e agora vamos aguardar a decisão da justiça. Três motos foram roubados de sexta até domingo. Drogas foram também apreendidas pelo trabalho da polícia militar aqui do 10º Batalhão do município de Brasleia. Uma arma de fogo, um revólver calibre 38 e também munições calibre 20. Todos esses materiais já estão em poder da polícia civil do município de Brasleia para o delegado realizar o flagrante. Vou passar aqui o nome das pessoas que estão presas na delegacia de Brasleia. É o Douglas da Silva, 18 anos de idade, Carlos Antônio Cavalcante, o Pipi, esse com várias passagens pela polícia. Inclusive foi preso semana passada e liberado pela audiência de custódia e uma menor de idade que também estava junto com eles. O João Paulo de Moura, ele foi preso semana passada e também foi liberado na audiência de custódia. Realmente uma situação complicada. A polícia prende e a justiça solta. Essa é a verdadeira situação que passa aqui a polícia na fronteira. Na verdade nós assumimos o serviço ontem às 19 horas e já fomos deparando com as ocorrências de uma moto CB, que é a guarnição que estava saindo, passou para a gente já o assalto dessa moto CB 300, que foi próximo à padaria do Afro ali, IOP, Andrões Melete levaram a moto do rapaz lá, mão armada. E aí em seguida já ligaram para o Ciospo já o assalto da moto BROIS 760 na próximo posto modelo, Maril Monte. E aí nós começamos a investigar, investigar quem eram os autores e aí a gente foi descobrindo pouco a pouco e graças a Deus, com esforço, 5 horas da manhã já chegamos no principal acusado, que era o Pipi. E ele se encontrava dormindo lá numa residência na rua Major de Almeida, próximo ao bar do Coelho. E ele começou a negar lá também, mas daí encontramos armas com ele, ele confessou que a arma é deles, só que as motos ele não confessou ainda, mas já está, 50% já está encaminhado já, a gente já está sabendo quem é os outros meliantes, já também. Do 10º Batalhão do Município de Brasileia ao Minha Andrade, para o Gazeta Alerta.